É assim, é assim E hoje, só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Arrocha aquela gosta, meu parceiro é de suelho Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê lembra Eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derram pra esse doido aí cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida